Quem nunca ouviu falar que os presídios são fábricas do crime? As cadeias hoje enfrentam muitas dificuldades. Uma equipe de reportagem do Diário Catarinense foi até o Paraná para mostrar o outro lado, um modelo de prisão que funciona e recupera o detento, e que podem virar realidade por aqui. Não é uma fábrica de costura. Não é uma indústria de metal. Muito menos uma igreja. Acredite, você está olhando para uma prisão. Só que aqui não existem armas, algemas, nem agentes prisionais. Quem anda livre pelos corredores são os próprios presos, e são eles que cuidam da casa. Mas não se engane, por aqui não tem moleza não. Ao contrário, ele é muito mais rígido do que o próprio sistema convencional. Eles têm horário para levantar, que é seis horas da manhã, não é seis e um minuto, seis horas. Eles têm meia hora para a higiene pessoal irem para a cela. Às seis e meia, eles têm que estar no refeitório. Essa unidade fica na cidade de Barracão, no Paraná, e foi mostrada pelo Diário Catarinense nesse fim de semana. É uma PAC, uma Associação de Proteção e Assistência ao Condenado. Um preso aqui custa, em média, menos de um terço que em um presídio comum. E, geralmente, ele sai melhor do que quando entrou. Enquanto uma penitenciária recupera, em média, 14% dos presos, na PAC, o índice chega a mais de 90%. E recupera por quê? Porque ele se sente útil à sociedade, e aí ele mesmo e à própria família. Porque ele está trabalhando, ele está produzindo, ele não está sendo zero à esquerda jogado lá numa cela. Hoje, já existem quase 50 unidades da PAC como essa, espalhadas pelo Brasil. Em Santa Catarina, existe uma lei aprovada em 2014, que permite a criação de um modelo como esse por aqui. Só que, até hoje, o projeto ainda não saiu do papel. A Pastoral Carcerária chegou a sugerir a criação de uma PAC dentro do presídio da Agronômica, em Florianópolis. Mas a Secretaria de Justiça e Cidadania acha que ali não é um bom lugar para isso. O secretário defende que a PAC funcione em um prédio próprio. Fora da unidade prisional, o Estado tem uma lei a cumprir, que é vigente, e não tem como ignorá-la. Agora, dentro do complexo prisional da Agronômica, não há como funcionar de forma alguma. O presidente da Comissão de Assuntos Prisionais, da OAB, acredita que esse sistema pode ser a solução para os problemas históricos dos presídios, que hoje, já quase não recuperam ninguém. Infelizmente, a sociedade, às vezes, enxerga que o cidadão que é condenado a uma pena de reclusão, ele deve ficar em um estabelecimento que o faça sofrer. E não é esse o que a lei estabelece. A gente não tem no Brasil pena de morte, ainda bem, nem prisão perpétua. Então, hora ou outra, esse cidadão voltará ao convívio social. A gente não tem no Brasil.